E o final de semana chegou e o Corpo de Bombeiros Militar da 8ª CBM está atendendo uma ocorrência de incêndio em uma motocicleta. Conforme vocês estão acompanhando, o Corpo de Bombeiros Militar de imediato deslocou, fez aqui todo o procedimento de contenção ao incêndio nesta moto, conforme vocês estão vendo. Chegamos aqui, a moto já estava totalmente em chamas, podemos observar que ficou ali bem danificada, a parte do motor ali ficou danificada, a frente da motocicleta, conforme vocês podem acompanhar. As informações vão chegando, a nossa equipe de reportagem até o momento não chegou a motivação, mas a primeira linha que pode ter ocasionado, acontecido um curto circuito, ela está aqui próximo a uma pizzaria em Pontes Lacerda, no cruzamento da Avenida Antônio Maggio com a Rua Ceará, no nosso município. Conforme vocês podem acompanhar, o Corpo de Bombeiros apagou já as chamas que estavam tomando conta aí desta motocicleta que está aqui estacionada no cruzamento da Rua Ceará com a Avenida Antônio Maggio. Ficou bem danificada, as chamas se alastraram ali, a parte do motor, também a parte ali do farol, não tem ninguém no local, inclusive, os bombeiros militares tentaram aqui procurar alguém para até mesmo passar alguma informação e não há nenhuma pessoa no local do fato para trazer informações em relação ao que poderia ter sido ocasionado este caso. Vamos conversar agora com o Sargento Ítalo do Corpo de Bombeiros Militar, da 8ª CIBM aqui de Pontes Lacerda, aguardar os colegas de imprensa que também estão chegando, estamos ao vivo para os nossos mais de 140 mil seguidores, a todos que estão acompanhando, reportagem acerca do trabalho do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio em uma motocicleta aqui no cruzamento da Avenida Antônio Maggio com a Rua Ceará. Já, já, informações com o Sargento Ítalo. Aguardando os colegas, Sargento Ítalo, quais são as informações quando a equipe chegou ao local em relação a esse incêndio na motocicleta? Através do 193 nós recebemos a informação de que havia motocicleta já em chamas aqui no local. O nosso caminhão de combate a incêndio veio rapidamente ao local, juntamente com a unidade de resgate. Prestamos o atendimento, o combate foi feito rapidamente, até se tratar de um veículo de pequeno porte, mas não havia ninguém no local. A gente precisa ir agora verificar com os órgãos responsáveis para ver quem é o proprietário desse veículo. Agora é uma moto muito antiga, né, Sargento? Possivelmente o que ia acontecer? Um curto, algo do tipo? Sim, a gente primeiramente suspeita de uma falha no sistema elétrico, né? A gente não sabe se deixaram ligado ou coisa parecida, ou mesmo se foi ateado o fogo no veículo, né? Tem que verificar as situações aí. Beleza, muito obrigado pelas informações, Sargento Ítalo do Corpo de Bombeiros da 8ª CBM. Esta é a motocicleta, motocicleta Honda, conforme vocês podem acompanhar aqui. Ela ficou bastante danificada, que o fogo acabou se alastrando e já causou dano total na parte do motor, também aqui no farol dianteiro, conforme vocês podem acompanhar, a maçaneta, a luva aqui, tudo já danificado. O pneu aqui também, ó, já foi completamente danificado, ali resíduos desta situação. O Corpo de Bombeiros de imediato foi deslocado para o local, veio para o local de imediato, prestou todos os atendimentos de primeiros atendimentos aqui nesse local. Não há, não há, não tem placa? Verdade, realmente, está sem placa, conforme já observamos aqui no local. O fato é, uma moto antiga, não tem ninguém em local para prestar informações sobre o que de fato aconteceu. Pode, tem essa linha aí de ter sido um curto-circuito, uma falha na parte elétrica da motocicleta, ou até mesmo alguém ter ateado fogo em relação a esta moto. Agora, cabe às autoridades competentes averiguar. Portanto, essas são as informações. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Agradeço o apoio especial da Cell Center Celulares, recomendamos a internet da Super Soft Informática, e também agradecemos o apoio do manualzinho Divulgações. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. As imagens são do repórter cinematográfico Nailton Alves, José Roberto para o Grupo Canal Diário. O tempo todo com você.